E aí família, voltamos aqui para mais um vlog do nosso casamento né O que acontece, estamos aqui no Laguna Buffet, Laguna é um dos melhores, se não o melhor tá Buffet de casamento aqui de Londrina, e eles que vão fazer o nosso casamento Sim, daí eles mandaram algumas opções pra gente escolher lá no cardapinho A gente escolheu entre duas né, e aí vamos fazer a prova final, é a prova final já né É, eles mandaram uma lista gente, com todas as opções que eles tem E a gente selecionou tudo que a gente gostou Hoje, a gente vai pegar esses que a gente gostou, experimentar e ver qual que vai ser a prova final Qual que vai ser o cardápio definitivo, e aí a gente vai mostrar tudo pra vocês Vocês vão acompanhar com a gente Oi 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 Vamos para a entrada e não voltamos, laguna, a Leite ficou brava. Fiquei. Não tem problema, a gente vai organizar o outro antes do casamento e vai entrar. É, mas a gente está levando bronca, gente. Gente, mas é porque eles são super acelerados. Tem umas coisas, mas eles me enrolam em olhos. Nossa! Por que a gente fez? Nossa, Leite! Olha isso aqui, olha essas vinhas. Que adeus! Nossa! Vamos! Terra Nova. Terra Nova. Terra Nova. Meu Deus! Meu Deus! Eu não sei como come isso. Eu tenho que pegar aqui. Gente, como que faz? A gente não é chic. Eu tenho que ir embora. A Leite caiu. Então, se suponhamos que esteja acontecendo aqui, as fotos de vocês vão ficar de lado para poder pegar essa paisagem. Então, aí não faz sentido. Aí compensa seu pôr-do-sol nas fotos. Aí compensa seu pôr-do-sol, deixar o pôr-do-sol para as fotos. E aí a gente faria as fotos depois da cerimônia. Porque o que é odiando a cerimônia pôr-do-sol? Vai caindo, né? É. Tipo, o dia vai sumindo. Gorgonzola com bananas caramelizadas. Meu Deus! Esse embaixo aqui é o que? O que é soja? Isso é soja, né? É soja, gente. Nossa! Que legal! Gente, essa fica bonita. Sério? Nossa, que massa é essa? Uhum! Nossa! Nossa, esse suje para mim já está dentro do cardápio. Total! Dá para usar o suplá de inox e não perde a cara do que vocês estão querendo. Que dá uma, né? Dá uma modernizada, mas não perde isso. Do que colocar a cadeira no marrom, a toalha no fende e a gente seguindo, sabe? Aquela escala de cor, eu acho que eu usaria o inox. Eu acho que valoriza mais. Por quê também? Porque a festa vai ser muito mais à noite do que durante o dia. É. E eu acho que para a noite, o inox compõe melhor, né? Essa é a coxinha elegante de queijo brilho. Normalmente na degustação não tem os finger foods e os coquetéis de entrada, que são os coisinhos menores. Então o que a gente faz? É que eles trouxeram algumas opções que vocês estão provando. Mas depois a gente faz uma reunião. Terminou aqui, a gente vai sentar e ela vem com uma lista com uns 30 itens de coquetel. Vários. E aí a gente vai escolher, por exemplo, três opções. Vocês provaram algumas, mas nem todas. Então pode ser que vocês peguem três itens que não sejam nenhum que vocês tinham provado que interesse mais. Como pode ser que vocês escolham só o que vocês provaram agora. A mesma coisa para o finger food, que são as comidinhas que vem em porção menor. É a mesma coisa. A gente vai ter que escolher lá uma opção, duas opções. Então vem uma opção com dez itens para vocês escolherem qual vocês vão querer. E a mesma coisa, por exemplo, o filé. Vocês escolheram aqui duas opções de molho para provar hoje. Mas não necessariamente vocês precisam escolher o que vocês provaram. Pode ser que a gente senta e escolher um risoto. Que não combina com o molho, aí troca o molho. Que não combina com o molho e o filé. Aí faz a troca depois. Não tem que obrigatoriamente escolher aquilo que vocês gostaram. Comida, gente. O que é isso? Jesus. Esse é o trilogia de queijo claro com palmito. Eu não sei nem como comer isso, na realidade. Nossa, está perfeito. Polo de favela. Ah, calma, massa acolhada. É por dentro. É uma massinha acolhada. Que massa acolhada é essa? Meu Deus do céu. É, mas eu nunca vi uma. Olha isso aqui. Meu Deus. Vai vir três pecinhas. Por exemplo, o camarão seria um finger. Nossa, já é lixinha. Uma peça dessas. Depois tem três coquetéis volantes que são menorzinhos. Por exemplo, no voluvan é coquetel. Lixia. Essas peças menorzinhas são coquetéis volantes. Ah, eu amo lixia. É um valorismo. Olha que lindo. E a festa vai ser... Sabe as árvores? Ali embaixo do salão? Vai ser ali. E a festa no salão. E a festa no salão. E a festa no salão. Chegou tanto... Tanto finger food. Como que chama o outro? Que é... Coquetel. Coquetel. Menina. Que até eu sou taurina fazendo muito. Estou aqui respirando. E a festa no salão. Esse é qual? O filé é tuna. Geléia de pimenta e ervas finas. Geléia de pimenta e ervas finas. Geléia de pimenta e ervas finas. Gostoso. Gosto. Mas se eu contar que estou preferindo esse risoto com essa carne. Com essa carne. Porque eu achei sensacional. Então, da parte do jantar. Daquilo... Vamos esperar vir a massa pra gente definir. A gente pode também mudar o recheio se vocês quiserem, tá? Não está muito bom. Não está muito bom. O que é a diferença de coquetel volante e do fingers? Como... Finger é uma coisa um pouquinho mais cara. Coquetel volante são... Fingers é maior. Coquetel volante tem que ter aquela... Coquetel volante é tipo alixinha, pequenininha. Ah, aquele negocinho que você pega com uma mão... É... Uma guichicinha... Ah... Esse é coquetel. Esse é coquetel. Ah, entendi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa... Mudei. Ele é perdidinho. Sério? Nossa, gente. Ai, não. Ainda a outra é melhor. Não, amor. Olha isso aqui. Nossa, como é errado. Não, amor. Pega em mim. Não, é muito bom, mas eu ainda prefiro super. Sério? Olha aí, passaram quantos pratos só pra gente... Ó, a gente já aprovou. Ai, eu nem perdi as contas, porque eu nunca comi tanto na minha vida. Tem aquele folhado. Passaram quantas coisas aqui no total? A gente já aprovou uns... Ó, só de 12 vieram uns 10. Passou salgado. Dois pratos da carne e do filé. Dois pratos. Dois de massa. Dois de massa. Praticamente. O que que tá a crise aqui? Que eu quero grangatô. E o Matheus quer a... O supremo. O supremo. Sobremesa. Que ele já comeu tudo. Que ele já comeu tudo. Vai ser filmado, né, Tânia? Sobrou um pouquinho, ó. Tô guardando. Eu também quero esse. Eu também quero esse. Gente, é muito melhor esse, sério. Não, mas vai, não vai. Não, vai. Não, vai. Não, vai. Não, vai ser esse aqui. Ah, mas eu que sou taurino. Mas eu que sou taurino. A gente podia fazer uma votação. Opinião. Mas... Mas, amor. Perdeu. Comer medo. Não tem justificativa. Deixa eu falar que eu sou noivo. Então pega o peso vale 10. Porque eu mas vou noivo que eu vale 10. Mas eu sou taurino, daí vale mais sim. Não. Mesmo assim, eu disse. Taurino. Sai de tarde. Vem gosta de comer. Vem gosta de doce. Não sei que ele tá opinando. Não, gente. Vai ser assim. Eu tô brincando. Eu não fico chateado com ele. Porque ele é muito incrível. E tem toda uma história, sabe? Quando a gente veio aqui, nós fomos acolhidos por ele. Trouxeram ele pra gente. Todo acontece por trás, não é? Ai, gente. Gente, eu tô bem bonito com esse óculos, hein? Vai. Gente, é isso. Então assim, resumindo o vídeo pra vocês, o que foi? Comemos pra caralho. Muito. Comemos muito. Comemos mais de 20 pratos. Bebemos champanhes. Três champanhes diferentes. Ságras. Ganhamos champanhe. Tudo pra gente escolher aquele melhor cardápio. E aí foi uma crise. Porque assim, antes de tudo que o Bifeiro, o que o Laguna faz? Fica maravilhoso, né? Eu estou apaixonado. Mas enfim. A massa folhada. Ai, desculpa se eu deixo me fechar aqui. Eu vou começar a falar. É, já escolhemos e é isso aí. Aguardem a próxima novidade. Sim. Valeu. Tá quase chegando, né? Tá quase, gente. Tá quase. Tô ansioso.